Ah é, né? Tem um trailer do Stalker que ia lançar agora há pouco. Vamos dar uma olhada no trailer do Stalker. Stalker. 37 minutos. Só 2 minutos de trailer? Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos lá ver o trailer da Stalker, hein? O gote do X. Vamos lá. Nossa, mano. Estes managed to tap into the No Sphere, the Earth's informational field. An achievement comparable at best to the Conquest of Space. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. And who the fuck are you? And what do we have a decade later? The Zone. In our image. After our likeness. My men are still lying out there. And I can't even bury them. Died in an anomaly. Shot by loners. Found with a stone around his neck. Thrown off a cliff. Torn apart by dogs. You cannot kill God. Just like you cannot get rid of the sky up above. I am blind. But it is you who cannot see. The game is running out there. But it is a game that seems to have a funny story, right? I don't remember much the first Stalker. It's very similar to Metro, right? It's very similar to Metro. It's very similar to Metro. It's a Metro Stalker. Stuttering constant. It's the way that the PC is going to enjoy. It's a game of PC. It's like Escape from Arkov. It's all the same thing. It's all the same. It's all the same. O Sub-Chirugoplox enviou. Um dos desenvolvedores do jogo morreu lutando lá na Ucrania na guerra. Os caras fizeram o jogo no meio da parada. Os caras fizeram o jogo no meio da guerra. Ainda é melhor que o jogo brasileiro, né, cara? Os caras aqui no Brasil são uma foda. Os caras não vão pra guerra. Tem férias remuneradas. Tem a porra toda. Os caras ainda não fazem jogo bom. Aqui no Brasil o pensamento é o seguinte. Se tem quem faça. É, cara. Tipo assim. É uma parada doida mesmo. Porque antigamente, o que que diferenciava o americano, o japonês do brasileiro? Pô, os caras tinham acesso àqueles workstations da Silicon Graphics. Pra fazer jogo, tá ligado? Igual o Donkey Kong na época. Jogos brasileiros são mais voltados pra mobile, até onde eu sei. Acredito que o mobile vinga por ser mais acessível. É, mas tipo assim. É o que eu tô falando. Antes, a gente não tinha acesso a essas paradas porque a gente tinha... Porque era tudo muito caro, né? Então, os caras tinham condições de desenvolver jogos que a gente não tinha. Ok. Mas agora... Porra. O cara que tava fazendo GTA 6, tava usando uma 1080 Ti, filho. A placa que você usa pra ficar jogando GTA RP, fica perdendo tempo nessa merda, é melhor do que a placa que o cara usa pra desenvolver o próprio GTA. Tá ligado? Então, qual a diferença? Eu faço uma analogia... Aí tu vai ver o jogo brasileiro. Ah, na Arani, a Índia brasileira que tinha que vencer o Bolsonaro. Ganhou lá não sei quantos milhões de incentivo e até hoje o jogo não saiu. E o maluco fica esquerdando lá no Facebook até hoje. Só tu botar assim... Porra, Bolsonaro não sei o que que ele sumona. Do nada. O maluco do Arani. Sumona lá pra falar um monte de porra. 700 mil mortes. Porra, nos anos 70, os americanos tavam fazendo... Porra, Star Wars, maluco. Star Trek. Os caras tavam, porra, fazendo filmes de ficção científica. Caralho, a gente tava fazendo filme de pornô chanchada com a Regina Cazé. Onde é que ia dar isso? Onde ia dar? Tá aí, ó. 40 anos, 50 anos depois, a gente tá fazendo filme de comédia com a GK e o Whindersson Nunes. Participação de Ivete Sangala, Anitta, Fábia Porchart. E os caras tão fazendo... Tudo bem, filme de herói merda, então. Mas tem um monte de filme maneiro. É complicado, né, cara? Aí eu fico pensando... Será que, porra... Por que que a gente não consegue desenvolver um jogo realmente maneiro? Pô, você pega um jogo que desenvolveram, cara, que... Que era um jogo interessante. Um tal de punhos de ódio. Cês viram essa porra? Punhos de ódio. Punhos de ódio. Esse game aqui, ó. Punhos de ódio. É um jogo que você é uma esquerdista. Que você é uma esquerdista. E cê tem que bater nos Patriota, tá ligado? Esse jogo aqui é um jogo muito bem feitinho. De beat and up. Tudo é bonitinho no jogo. Os personagens são bonitinhos. O jogo tem uma ideia maneira e tal. O inimigo é o Bolsomito. Os cenários são maneiros. Só que... Só que é uma parada muito... É muito esquerdice, tá ligado? Esse jogo aqui... Ele poderia ter um plot twist absurdo. O subnegal Latreu enviou... Balbal. Melhor jogo brasileiro já lançado foi Outlive. A mais era começo dos anos 2000. A mais era clone do Command & Conquer. Não interessa. Jogaço e muito divertido. Caralho, esse jogo era brasileiro, cara? Outlive? Não era, não. Não sabia que esse jogo era brasileiro. Eu jogava isso aqui na época. Não sabia que era brasileiro, não. Até porque eu não era nem português. Pô, tinha um jogo que eu jogava muito. Que era esse aqui, cara. Caralho, maluco. Eu jogava demais esse jogo, cara. Quem jogou essa porra? Caraca, eu viajava nesse jogo, cara. É, Outlive era estratégia. Hum, jogo doideira, cara. Tinha um outro também que eu gostava muito, que era esse daqui. Crusader. Crusader, no remorse. Esse jogo era muito doido. Eu achava o gráfico do jogo a coisa mais linda do mundo. Isso aqui era um absurdo na época, né? O objetivo principal é o coupler térmico no 4º nível. Uma vez que você tenha colocado o pack, um dos nossos especialistas de extracção vai contatá-lo com as coordenadas do padrão mais perto do teleporte que possamos comunicar. Consulte seu link de data se você tiver alguma dúvida. Muito foda, né? Muito foda, né? Era maneiro pra caralho isso aqui. Também tinha um? Já vou ver esse... Vamos ver esse Velóren primeiro, que eu acho que eu não lembro desse, não. Velóren. Que porra é essa, cara? É o quê? Brasileiro isso? Estou vendo? Excelente, eu vou pegar as meias. Steel Rising. Vamos ver esse jogo. Steel Rising. Três meses, primeira meia hora de zangado. E aí? Aqui é o zangado. Zangado. Tem a barra de vigor. Tem o escudinho. Que porra de jogo é esse? Esse jogo aqui é o quê? Um soul genérico? É bom isso aqui? É chato esse jogo? Porra, cara. É aqui mesmo. É isso mesmo. Caramba, gente. Olha, é uma foda, né, cara? Tipo assim, nova geração. Olha a nova geração. Porra, esses caras estão de brincadeira, né? Ainda não tem o suficiente pra upar. É novo, PS5. É um PS5 e PC. Será que é porque a gente tá ficando muito exigente, cara? Porque a gente já viu tudo? A gente já viu tudo, cara. Então, tipo assim, é uma coisa que for meia boca pra gente e não vai agradar mais. Acho que não. Só é chato mesmo. É, mas tipo assim, pro cara conseguir fazer um jogo grande hoje em dia... Complicado, né, cara? Tipo assim, eu acho que seria melhor os caras fazerem jogos menores e mais detalhados. Como, por exemplo, o Callisto Protocol. Pô, o André apareceu aqui e ele falou alguma coisa e eu não consegui ver, cara. Eu ia ler aqui, ó. Como criar uma empresa de games no Brasil. Lá fora todo o investimento da empresa é dedutivo de imposto. Aqui se você comprar algo pra melhorar a sua empresa, dá quase prejuízo. Olha, aqui é difícil mesmo, cara. Aqui é escroto, cara. Escroto, escroto, escroto. Olha, aqui é isso.